Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins E hoje nós vamos falar desse plugin aqui, o RBS Então se você que é o aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal Já deixa aquele like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nosso conteúdo E claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amigo Então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo Se você já assistiu aqui neste canal o vídeo sobre o Max Bass Então provavelmente você vai entender muito bem o que esse plugin aqui faz Porque ele praticamente tem o mesmo tipo de algoritmo Então basicamente o que acontece, quando você tem um alto-falante celular Ou um alto-falante pequeno Este alto-falante não tem como produzir uma frequência de 80, 60, 50 Hz que o seu baixo produz Mas como que você escuta este baixo lá no seu celular? Como que você escuta ali o baixo soando? O que você está escutando é um efeito psicoacústico do harmônico daquele grave Então você tem a sensação que está escutando aquele grave Mas na verdade você não está escutando um grave, você está escutando um harmônico do grave Então veja bem, quando você vai em um show você sente o grave Ou você sente aquele impacto do grave No entanto, quando você ouve o grave, por exemplo, no seu celular Você não sente o impacto, você ouve, mas não sente o impacto do grave Então basicamente é isso que este plugin faz Ele vai acentuar estes harmônicos que vai dar mais clareza ao seu baixo, certo? E ele é bem simples, aqui você escolhe a frequência E aqui você escolhe a intensidade que este plugin vai agir Então, olha só Note que, selecionei este baixo aqui Aqui no caso, muitas vezes, a frequência do seu baixo Ela vai estar localizada, a frequência que soa Não exatamente aqui no sub Por exemplo, aqui você vai escutar o sub bem forte Que a gente está em uma frequência de 30 Repara aqui no ecualizador Mas onde você vai ter mais clareza dos harmônicos Certo? Então aqui você vai controlar mais ou menos essa intensidade Até para não ficar muito sujo e exagerado O ideal é que você comece aqui, escolha a frequência Vem aqui no ecualizador Acha a frequência que vai dar essa acentuação Que você quer Aqui, mais ou menos em 206 Vamos desligar Vamos jogar aqui a frequência Em 206 E agora vamos subindo pouco a pouco E aí você encontra um ideal Para você deixar seu baixo sempre mais claro Daí você pode me perguntar E por que a gente não faz isso com o próprio ecualizador aqui? Pelo seguinte Quando a gente faz com o ecualizador A gente está dando ganho Na frequência em específico Não é uma... Você não está gerando um harmônico Então o que acontece? Você acaba gerando uma lama Que vai sujar a sua mixagem Então basicamente por isso que a gente usa Esse plugin que vai gerar harmônicos E não o ecualizador O manual fala também Que você pode usar este plugin direto na Master Só que na Master você tem que tomar um cuidado Porque você não vai estar mexendo só com baixo Você vai estar mexendo com tudo Talvez você dá um cabelinho de ganho Vamos dar uma ouvida aqui Isso aí você pode usar por exemplo Quando você sentir que essa música está com muito agudos O grave não está tão preenchido e cheio Assim como você gostaria Você pode colocar ele na Master E dar esse tapinha Mas é uma coisa muito pequena Realmente Não nada assim exagerado Certo? Então isso é bem Um plugin bem simples Bem fácil E é isso aí Agradeço a você que chegou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo